Foi lançada hoje em Brasília a campanha da Fraternidade Ecumênica. O tema deste ano é sobre o papel do cidadão e dos governos no acesso ao saneamento básico. O ministro das cidades, Gilberto Kassab, esteve no lançamento e falou sobre as ações do governo federal para garantir qualidade de vida para o cidadão. Assegurar o direito ao saneamento básico a todas as pessoas. Esse é o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Durante o evento, o ministro Gilberto Kassab lembrou que o cuidado com o saneamento básico é essencial para eliminar o Aedes aegypti e as doenças que ele causa, a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. O ministro disse que o governo continuará investindo para combater o mosquito. Houve um aumento bastante expressivo nesses recursos. e precisamos continuar mantendo esses investimentos. É evidente que é um país com uma dimensão continental, com mais de 200 milhões de brasileiros, mas que tem na questão do saneamento uma questão muito sensível, vinculada à qualidade de vida das pessoas. A campanha quer mobilizar igrejas, sociedade e governo para o tema do saneamento básico como direito humano fundamental. O presidente da CNBB lembra que o combate ao mosquito deve continuar com o fim do carnaval. Acabamos de ver no final do carnaval muito lixo espalhado. Isso é, nós não podemos continuar com essa situação onde há concentração de pessoas, há lixo acumulado, há lixo espalhado. Ao contrário, nós precisamos aproveitar essa ocasião para um exercício mais consciente da cidadania. Isto é, para levar mais a sério o papel que cada um de nós tem no cuidado da casa comum, que é o meio ambiente. Segundo a CNBB, o acesso à água potável e ao esgoto sanitário é necessário para alcançar resultados na luta para a erradicação da pobreza e da fome, para a redução da mortalidade infantil e pela sustentabilidade ambiental. Já o presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs afirmou que a ideia da campanha é dar visibilidade ao tema. A nossa busca agora é dar visibilidade a essa necessidade, a necessidade de termos o sistema de saneamento básico funcionando cada vez mais, de modo que atenda a toda a população. A presidenta Dilma tem estado aberta para a discussão e está cada vez mais se abrindo para acolher o clamor da sociedade civil.